Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem suspeito de cometer assaltos na zona centro-sul de Manaus foi preso. Ele era detento do regime semiaberto do sistema prisional. A prisão foi feita ontem à tarde. Anderson Vieira tem 22 anos. Anderson é suspeito de ser envolvido em uma série de assaltos na zona centro-sul da capital. Ele fazia parte do regime semiaberto do sistema prisional. Ele foi preso na casa dele, no São José, na zona leste da capital. A partir daí, a equipe do 23º DIP iniciou as investigações, conseguiu identificar o Anderson como um dos participantes desse crime e aí solicitou ao juízo da 11ª Vara Criminal a concessão do mandato de prisão preventiva, o que foi concedido e cumprido na data de ontem. No dia 31 de janeiro, ele e mais três comparsas teriam cometido assaltos no Aleixo. Anderson tinha acabado de deixar o fórum, onde foi se informar sobre como cumpriria a pena por roubo em regime semiaberto. Nesse dia, a polícia tentou prendê-lo, mas ele conseguiu fugir. Os policiais apreenderam dois adolescentes que estavam com ele e prendeu um terceiro comparsa. E o Anderson fugiu, se apresentou ao regime semiaberto, com o álibi de que ele estava presente no semiaberto e não envolvido no cometimento de crimes. Além de ter sido condenado por roubo, ele também já tinha sido acusado por furto dentro de um quartel quando foi militar das Forças Armadas. O suspeito vai ser indiciado por roubo e vai aguardar a decisão judicial no sistema prisional em Manaus. Um homem foi preso depois de estuprar uma adolescente na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. O primeiro caso de estupro aconteceu nesta terça-feira na Compensa, Zona Oeste de Manaus. O suspeito de cometer o crime é ex-presidiário, identificado como Peckerson Araújo. Ele estuprou a amiga da filha dele, uma adolescente de 15 anos, que teria ido na casa dele chamar a amiga para pagar uma conta na loteria. Foi quando ele a ameaçou com uma faca e cometeu o ato. Em seguida, a menina voltou para casa, contou aos familiares o que tinha acontecido e, nessa mesma hora, eles tentaram invadir o local e linchar o suspeito. Foi quando ele foi preso em flagrante pela polícia militar. Agora, o segundo caso de estupro foi na Zona Oeste. Aconteceu em fevereiro do ano passado e, na época, a suspeita de cometer o crime tinha 17 anos. Ela estuprou o próprio filho e isso foi comprovado em laudo no Instituto Médico Legal. A polícia disse ainda que, além do estupro, o menino de 4 anos também era maltratado. A apreensão da jovem não foi feita antes por falta de provas. Eu volto com você no estúdio. As aulas já começaram, mas ainda tem estudante fora da sala de aula, porque não conseguiu vaga. Quem se antecipou não teve problema. Fiz a matrícula e, no outro dia, já vim fazer pelo site e, depois, no outro dia, trouxe os documentos. Mas conseguir uma vaga perto de casa nem sempre é possível. No dia que eu vim, falaram, não deram mais informação, assim, diziam que era um dia, diziam outro. Porque, ali, eu vim do dia 30 e já tinha sido feita a matrícula, né? É complicado, né? É complicado. A Secretaria Municipal de Educação diz que a demanda de alunos é maior que a oferta de vagas em alguns bairros. E que nem todo mundo vai conseguir matricular o filho na escola mais próxima. Eles podem procurar a secretaria, as matrículas ficam abertas o ano inteiro. E, infelizmente, o que a gente não tem condições, nesse momento que a gente já fechou as turmas, é atender esses alunos próximos de suas residências. O Conselho Tutelar tem recebido denúncias de pais que ainda não conseguiram matricular os filhos. A gente orienta a população que, nesse caso de falta de vagas nas escolas, que procurem o Conselho Tutelar da sua zona ou mais próximo de sua residência, para que, de lá, eles possam sair encaminhados com a requisição para, assim, poderem lograr êxito na vaga. Nas escolas municipais, 13 mil vagas ainda estão abertas. Quem reservou e não foi fazer a matrícula pode perder. Deixa de ser dele e a gente abre para outros alunos que precisam dessa vaga. As matrículas ainda podem ser feitas, segundo a CEMED, o pai ou o responsável precisa levar a documentação do aluno e solicitar. E isso precisa ser feito antes do fim do mês, porque as turmas já estão sendo fechadas, o que pode tornar a busca ainda mais difícil. O governo federal divulgou hoje os detalhes do saque das contas inativas do FGTS. A retirada vai obedecer um calendário, de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. Os saques começam no dia 10 de março. Os beneficiários podem consultar os saldos no site da Caixa Econômica por meio de aplicativos, ou em uma das agências ou ainda pelo telefone 0800-726-0207. E apesar do Senado ter derrubado a medida provisória que retirava a obrigatoriedade da disciplina de educação física no ensino médio, o assunto ainda gera muita discussão nas escolas em Manaus. Teoria e prática que fazem esses jovens levar a saúde a sério. Envelhece meu coração, meu fígado, meu rio. Até a pareça estética, o nosso corpo envelhece. E os conhecimentos aqui também vão além da sala de aula. Isso é educação física. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... A gente gosta muito de jogar, joga também futebol, futsal, e tudo aqui também na educação física. Tipo, aqui é um incentivo, né, para a pessoa fazer um esporte. Aí, é isso. A importância é tanta que ajuda até no rendimento escolar de outras disciplinas. É bom para a escola, porque me ajuda com rendimento, né, nas minhas notas, que ela... Tipo, o professor ele cobra muito. Se não tem a nota boa, não joga na quadra, entendeu? Aí, é isso. Evelyn está no terceiro ano do ensino médio. Ela disse ser impossível não gostar do assunto, porque praticar esportes já virou rotina. Apesar de ser o último ano, né, a educação física, ela é muito importante para mim, porque foi através dela que eu conheci o vôlei, que eu pratiquei desde o oitavo ano. Eu joguei o Gé, joguei os distritais, conheci muitas das minhas amigas, fiz amizades, tive uma vida mais saudável, com certeza. A educação física é lecionada pelo menos duas vezes por semana nas escolas públicas de Manaus. Mas há quatro meses, o governo federal anunciou a retirada da disciplina do ensino médio e o aumento da carga horária de 800 para 1.400 horas, medida encarada como retrocesso para os profissionais da área. A medida faz parte da reforma escolar prevista para o próximo ano. Na semana passada, o Senado derrubou por 43 votos a 13 o item que tirava a obrigatoriedade da educação física no ensino público. O Senado votou contra, na verdade, votou a favor de umas emendas que foram feitas por parlamentares. Foram quase 600 emendas. Quase 600 deputados e senadores acharam absurdo a retirada da educação física, a arte, a sociologia e outras disciplinas e emendaram para que ela fosse continuar sendo obrigatória e na semana passada, na última quarta-feira, foi votada e aprovada. A educação física é o porte principal, início da vida escolar do aluno, tanto da parte de benefícios, da qualidade de vida, como também, de repente, o incentivo aos nossos alunos a despontar para o esporte. Mas continua tramitando ainda a exclusão de outras disciplinas, como artes, sociologia e filosofia. Apesar do anúncio, as escolas ainda incluem estas matérias na grade curricular. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.